Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora do CEO da Uber, o Dara Horowashui. Não sei se eu pronunciei os nomes dele certos não, tá? Mas enfim, o CEO da Uber, o Bambambam que manda em tudo, que resolveu fazer uma experiência inusitada, ele trabalhar como motorista do Uber pra ver quais eram os problemas que o pessoal do Uber enfrenta nisso daí, né? Vamos entender as conclusões que ele tirou com isso daqui. Essa notícia foi sugerida por pauta já cadastrada, tira o dinossauro da coleira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, acho louvável o que ele fez, né? Porque o que aconteceu? Lá nos Estados Unidos é um problema que também eu acho que o Uber está tendo aqui no Brasil também, tá? Que é o problema de falta de motorista. O Uber durante muito tempo sempre teve muita gente querendo trabalhar com Uber e coisa e tal. Então sempre tem uma... sempre tratava o motorista como lixo. Porque se você não quer, tem outros que queiram. Então meio que deixava pra lá. Mas lá nos Estados Unidos ele começou a perceber que está começando a faltar motorista do Uber. E daí ele resolveu entender por que os motoristas estão deixando de trabalhar com Uber. O que tem de errado com a plataforma, né? E daí ele resolveu fazer uma experiência. Ele próprio pegou o celular dele, pegou o carro dele particular, sem avisar pra ninguém, não falou pra ninguém no Uber, não. Então ele foi lá e se cadastrou como uma pessoa à parte e começou a trabalhar como motorista. E trabalhou durante uma semana, fez cerca de 100 corridas. E teve algumas lições aqui que são bem interessantes. Vamos falar sobre isso aqui. Entre as coisas que ele viu foi, olha só, ele teve dificuldade pra se inscrever como motorista. Foi difícil ele se inscrever como motorista. Ele viu Gurjeta. Olha que coisa, ganhou a Gurjeta, que bom, né? E foi punido pelo aplicativo por rejeitar viagens, né? E também ficou surpreendido pela grosseria de alguns usuários, segundo o Wall Street Journal, né? Tem uma reportagem um pouco mais ampla aqui falando sobre as experiências que ele teve aqui no Starts e que é bem interessante. Ele falou, ele trabalhou tanto no Uber Eats, né? Que lá nos Estados Unidos ainda tem Uber Eats. Aqui no Brasil acabou. Aqui só tem Uber pra passageiro mesmo. Mas lá ele fez isso. Então ele resolveu fazer. E daí ele se cadastrou, usou o pseudônimo Dave K na plataforma e começou a fazer entregas pelo Uber Eats ali na área de São Francisco e no Vale do Silício e coisa e tal, a bordo de uma bicicleta elétrica, né? Então ele tava realmente trabalhando como se fosse uma pessoa que fazia entrega. E aí ele entregou alguns problemas. Ele teve dificuldade ao se registrar como parceiro na plataforma. As experiências eram diferentes pra quem queria dirigir e pra quem queria entregar comida. Então era uma confusão danada e ele acabou se enrolando lá. E daí a solução que ele deu foi unir o cadastro pras duas coisas aqui. Outra coisa que ele percebeu é que os restaurantes não colocavam o local aonde o pessoal deveria retirar a entrega, né? Então quando o restaurante tem um pedido, ele chama o entregador. O entregador recebe ali o aviso que é pra ele pegar o pedido no restaurante. Mas pegar onde? Dependendo do restaurante tem vários lugares pra você poder entrar lá, né? E aí o pessoal ficava perdido sem saber onde entrar lá no restaurante. E daí eles incluíram um vídeo em que mostra como chegar nos restaurantes e quais os passos pra pegar a refeição lá, né? Outra coisa. Ao receber uma nova solicitação no Uber Eats, as informações da entrega atual se perdiam na tela. Então, ou seja, você perdia a chamada anterior pra aceitar a nova. Então era um problema isso que você ficava sem as informações. Agora elas ficam enfileiradas lá. Ele foi a um restaurante buscar um pedido e ali descobriu que haviam duas entregas pra mesma rota. Mas o aplicativo não tinha deixado isso claro. Quando você tem que entregar em dois restaurantes, são dois pedidos pra duas pessoas próximas. Então é uma rota só com dois pedidos, né? Agora o aplicativo registra as corridas que possuem mais de uma entrega. Enfim, excelente. Fez uma depuração que é algo que deveria ser feito realmente por qualquer pessoa nesses aplicativos. É muito importante você ter uma boa experiência no aplicativo, né? E ele falou também como motorista. Ele abandonou a bicicleta elétrica e pegou um carro dele, que é um Tesla Model Y, né? Carro de luxo, né? Pra andar com Uber lá. Enfim, ele teve algumas experiências interessantes. Ele teve que ignorar a ligação do próprio jurídico da Uber. E isso causou problemas pra eles, que a Uber tava sendo hackeada e coisa e tal. Enfim, e também ele viu o problema que é você fazer uma corrida que na ida tá tranquila, mas na volta você pega engarrafamento pra caramba, né? Isso é uma coisa que acontece com muitos motoristas. Você pede uma corrida, por exemplo, aqui do Rio pra Niterói de manhã cedo. Pra ir é tranquilo. A ponte pra ir do Rio pra Niterói de manhã cedo tá tranquilinha, não tem ninguém. Só que de manhã cedo tá todo mundo vindo de Niterói pro Rio. De Niterói pro Rio fica lotado. Aí o que acontece? Você pega o Uber aqui no Rio, paga pouco, porque é uma viagem curta, rapidinha, chega lá. Mas o pobre do motorista pra voltar depois pro Rio de Janeiro vai ficar horas ali na ponte aguardando isso, né? Enfim, ele fez... É lógico, ele tá descrevendo aqui o caso da Bay Bridge em direção a Oakland, né? Que é uma cidade vizinha de São Francisco, que é basicamente a mesma situação. Você pegar o trânsito na volta. Aí ele fala também, a Uber não informava o destino do passageiro, né? Eu não sei, aqui no Brasil eu acho que já tá fazendo isso, né? Já fala qual é o destino do passageiro, justamente porque ficava preocupado dos motoristas não aceitarem a corrida em função de ser um destino que não agradava eles, né? E com isso prejudicar o passageiro. Só que isso, no final das contas, causava os motoristas de ficarem numa incerteza, porque podiam pegar rotas que não seriam ideais, né? E esse ponto, segundo ele, ainda tá em andamento. Eu acho que aqui no Brasil agora já informam as rotas, né? Se não me engano. Enfim, foi uma experiência interessante aqui que ele teve. Acho muito útil esse tipo de coisa. Agora, a verdade é a seguinte, é o ponto que eu falo pra vocês aqui. O trabalho de aplicativo é um trabalho que muita gente aprendeu a gostar. Não é o ideal. É lógico que não. Tem um monte de coisa pra ser corrigida. Mas fica o Lula e o ministro do trabalho querendo acabar com isso, querendo botar imposto, botar contribuição pro INSS, essas coisas. Cara, isso só pode piorar a situação. A esquerda, ela fica tão chateada com esse negócio de aplicativo justamente porque ela vende essa ideia de que não, CLT é o máximo. O Brasil, você tem um bom emprego porque você tem CLT e coisa e tal. E aí no momento que a pessoa começa a trabalhar sem CLT, ela percebe que é muito melhor, que ele ganha muito mais, que ela tem muito mais liberdade, pode fazer o horário dela e coisa e tal. Aí a pessoa percebe, caramba, CLT é um lixo. CLT não serve pra nada. Isso todo mundo que já ganha melhor um pouquinho já sabe. Porque você pode ter certeza, empregado de empresa, gente que ganha um pouco mais de dinheiro aí, ninguém trabalha CLT. Todo mundo trabalha PJ. Então, agora até o pessoal de emprego base, do pessoal de mais baixa renda, tá vendo isso também. E aí, caramba, CLT é uma merda, caralho. Não ajuda em nada o empregado isso. E aí pra esquerda isso é terrível, porque isso mata a lógica toda da esquerda de que eles protegem os trabalhadores e coisa e tal. Não, o mercado protege o trabalhador muito mais do que o governo no final das contas, né. Inclusive tem uma pesquisa que saiu aqui que mostra que mais da metade dos motoristas preferem continuar trabalhando com isso. Reclamam, lógico, sempre vai ter reclamação. É por isso que chama trabalho, né, se não chamava-se lazer. Se for uma coisa que você faz que é só agradável, que é tudo uma maravilha, chamaria-se lazer, né. É trabalho porque justamente você faz coisas que não é o ideal. Mas o pessoal, a maior parte, prefere continuar trabalhando exclusivamente com aplicativos. Não quer emprego, não, né. Outros acumulavam com outros tipos de trabalho. Enfim, é bem interessante esse tipo de perfil. É o que eu falo sempre, o governo tá errando muito nessa ideia de ter que tributar ou botar imposto, enfim. Outro ponto que ele falou aqui foi da falta de educação dos passageiros, né. E aí não dá pra esquecer desse caso aqui da ex-jogadora de vôlei que agrediu o entregador com coleira de cara. Caramba, que coisa terrível isso, né. Aparentemente ela não tava nem, ela não tinha nenhuma relação, não tinha pedido nada. É porque os entregadores ficavam na calçada, ela queria passar com o cachorro. E ficava aquele monte de entregador ali, ela se revoltou e brigou com os caras e saiu batendo nos caras. Bom, eu não sei o que houve ali, né. Mas certamente eu não duvido nada. O cara dizendo o quanto alguns passageiros são grosseiros, né. A grosseria de alguns usuários no aplicativo, né. Realmente isso deve acontecer, realmente, eu imagino. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.